Sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED. Estamos aonde? Na DAF Via Trucks de São Bernardo do Campo. E agora a gente vai conhecer o famoso DAF CF 8x2 rígido. Quem vai fazer a apresentação dele pra gente é o nosso amigo Toninho, que é aqui da DAF Via Trucks. Guarulhos e também no São Bernardo do Campo e futuramente em Santos. Exatamente. Então vamos lá. Mostra os atributos desse bruto. Da esquerda pra direita. Fica mais fácil. Temos aqui as duas baterias, 175 amperes, 12 volts cada uma. Chave geral do caminhão. Tanque de arla com 45 litros. Essa versão de caminhão falando em arla já tá com o sistema EGR e SCR. E isso vai proporcionar uma economia bruta, vamos falar assim, no ar lá. Tem caminhão desse com uma autonomia de 60 a 80 quilômetros. Isso vai depender da topografia e do peso. Talvez até mais. Filtro de ar. Absorção do filtro de ar. Aqui ó, acúmulo de poeira. Devido aos ciclones que tem uma hélicezinha aqui ó. Ela faz o giro jogando, forçando a poeira maior. Se depositar aqui, você tira por aqui ó. Temos essa versão que foi feita na Via Trux, que é o escapamento vertical ó. Você fica com a maior abertura de implementação que eu quero falar. Certo? Entendi. Essa é uma adaptação da Via Trux. O original ele vem... O original ele vem para o chão. Virado para o chão. Tá. Parouso. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aí. É curiosidade, tá? Certo. Um escapamento vertical desse, ele não esquenta demais dentro da cabine? Não, não seria o caso porque ela está longe da cabine, tá vendo? Tem quase 20 centímetros longe da cabine aqui e já está com a condensação ali ó. É uma lanca, vamos dizer assim, que envolve aonde sai ali, refrescando já desde a saída para cima. Bacana. A cabine do CF também não temos peixigões, são tudo em molas e amortecedores ó. Mas mesmo assim, a gente tem muito conforto nessa cabine, é muito confortável. Temos a versão aqui no 8x2 também, da suspensão FAC, que é a suspensão a ar. Isso é opcional na hora da compra, tá? Então é o único caminhão da DAF CF que tem a suspensão a ar. Nos cavalos a gente está com sistema de molas por enquanto. Não temos nada a ar, suspensão e nem gabine. Ou seja, entrega um conforto bastante interessante, né? Certo. Mostra para a gente aqui todo o trem de força, todo o chassi. Sim, vamos comentar aqui no final. Vamos para o final então. O chassi é Suspense 6, certo? Diferencial Meditor. Tem uns 4 ou 5 opções aí de diferencial, de 2,47 a 2,83, tá? Olha o chassi do caminhão, o reforço que é ó. Caminhão de 410 cavalos, bruto. Aguenta o peso, é para trabalhar mesmo ó. Chassi duplo ó, chassi LME 50. Esse caminhão também, a novidade dele é que você não precisa mais ficar esgotando o ar. Ele se esgota automaticamente, tá? Evitando acúmulos de água nos bujões de ar. Ok? É ótimo. O tanque também, vocês estão vendo que tem um tanque aqui. Mas nessa versão aqui eu tenho diversos modelos de tanque. Isso vai ser escolhido na hora da câmara. A gente fala pacotes de caminhão. Então você vai de 520 litros até 800 litros. Então é várias versões de tanque. Eixo bidirecional. Não tem suspensor de fábrica. A PU tá aqui, que é novidade também, que ela tem um módulozinho aqui ó. E qualquer avaria de sistema de vazamento de ar, ela vai prevalecer os freios e vai bloquear esse vazamento sozinho. Dando tempo para você se dirigir a uma concessionária da AFS. Essa é uma novidade boa. O sistema de ar dele ó. Pode ver que tem outra PUzinha aqui ó. Que é o que eu acabei de falar agora até. Que você não precisa ficar esgotando mais os bujões de ar. Elas fazem automaticamente. O câmbio é 12 velocidades, é F-Traction. Novidade também que nós temos nesse câmbio, é F-Traction. Ele não tem mais servo freio de embreagem. Não precisamos nos preocupar com roubo de servo freio. Não tem. Ele tem um sistema Connect, que é dentro do câmbio. E trabalha com a transmissão mais, vamos dizer, mais rápida e mais econômica. Então não temos mais servo freio de embreagem no caminhão. Uma grande novidade. Muito bom. Vamos entrar na cabine então? Vamos. Eu vou para o outro lado. Ok. Opa. Deixa eu passar por aqui. É o frontal. Vamos no frontal? Frontal. Falóis de Lexan ó. São maleáveis, tá vendo? Isso aí evita quebras. É o mesmo material da janela da aviação. Espadinha para você subir. Tá? Dois rebocadores, um de cada lado. É só tirar a tampinha. Por dentro. Você pode pôr aqui ó. Por dentro ó. O papel pneumático da esquerda do caminhão. Sistema elétrico na parte direita do caminhão. Tudo por fora do chassi. É. Arrefecimento. E. O filtro da gabine. Ok. Tudo bem simples. E aqui. Também você pode abastecer o caminhão. Se for o caso. Se precisar. Colocar ar. Ou servir a algum parceiro. É só botar a borrachinha aqui. E servir. Ok. Ótimo. E. Dependendo dos modelos. A configuração. Vai vir com o radar inteligente. Que tá aqui. Controle adaptativo. Controle preditivo. E SCW. Que avisa o de colisão. Tudo isso vem. Conforme é o pacote do caminhão. Entendi. Mas dá pra ser acessível. Tudo acessível. Diferencial. O diferencial não. Desculpe. O eixo é Dana. Com rolamentos ajustáveis. Sistema FUP. De absorção de impacto. Pra carro de passeio. E temos o sistema Tim Can. Que são quatro roldanas. Que tão lá embaixo da gabine. Que isso. Deus o livro. Vem numa colisão frontal. Essa gabine recua até cinquenta centímetros. Para a praia. Não espremei no motorista lá.